Quero que você preste bastante atenção nessa história de superação. Vamos contar agora uma outra história, mais uma história. O TVC agora é isso, né? É um programa feito de histórias, de três laguenses. E essa história de superação é do senhor Osmar. Ele é músico, tocava na noite de três laguenses, porém sofreu três AVCs. Três, minha gente. E agora precisa de ajuda para dar continuidade no tratamento. E essa ajuda veio. Amigos irão realizar um almoço solidário para arrecadar dinheiro para ajudar o músico. Veja só. Nas mãos um instrumento que conta a história de um guerreiro. Este é o Osmi, de 47 anos. Músico desde os 12 e que há três meses luta para se recuperar contra três AVCs. Apesar da dificuldade, ele não se deixa abalar e encontra forças para continuar e levar a superação através das cordas do seu violão e da força de sua voz. Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Uma história de superação e solidariedade. O Osmir encontrou na música, na família e principalmente nos amigos, forças para voltar a sonhar com dias melhores e com a tão sonhada recuperação. Osmir tocava na noite de Três Lagoas, levava a sua arte através da música. Porém, após sofrer os AVCs, precisou trocar as cordas do violão pelos medicamentos. E como está sem fazer o que tanto gosta e de onde vinha parte do seu sustento, hoje precisa de ajuda para continuar a bancar o tratamento. O tratamento, ele de certa forma, ele tem sido até... A minha recuperação, de certa forma, tem sido rápida, né? É surpreendente. Mas assim, a gente tem dificuldade no medicamento, porque não é um medicamento que é doado. A gente tem se... Se desdobrado, vamos dizer assim, usando a palavra. Para conseguir estar usando os medicamentos com quem tem... Os medicamentos que tem feito eu me recuperar dessa forma. Pensando em contribuir, foi que a namorada de Osmir, Daiane, reuniu vários amigos e com a ajuda de todos, irá realizar no próximo domingo um evento beneficente em uma ação solidária que irá arrecadar valores para custear os medicamentos. Nós conseguimos, né, reunir esses amigos em uma data específica, que é 27 de março, para fazer o evento, porque agora tem despesas, né, que foram acumulando o veículo, por exemplo, pensão, essas coisas que não dão para esperar mais. Então a gente decidiu o que faria agora, em março. Então foi assim, acho que dentro de 30 dias tudo ficou resolvido. As lágrimas agora dão lugar à felicidade. E o sorriso, que apesar da dificuldade nunca saiu do rosto de Osmir, tem um significado ainda maior. O de poder contar com o companheirismo, tanto dos amigos, quanto da companheira, para superar as dificuldades. Graças a Deus os amigos têm se deslocado, pessoas vêm aqui, têm se mandado, manifestado, me ajudado no tratamento. E eu tenho melhorado devido a isso, graças a Deus.